Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a retomada da bandeira amarela nas tarifas de conta de luz já a partir do mês de novembro. A bandeira tarifária tem custo de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. Desde abril de 2016, a bandeira tarifária estava verde, não havendo taxas extras na conta de luz. A medida foi tomada em virtude da redução dos níveis do sistema hidrelétrico do país, o que determinou o acionamento das usinas termoelétricas. A ANEEL ainda informou que a bandeira tarifária não é um custo extra na conta, mas sim uma forma diferente de cobrar um valor que já era incluído na conta por meio do reajuste tarifário anual. Já para o consumidor, resta o máximo de economia para tentar o mínimo consumo. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257. Sistema de Contato 9992 1257.